Vamos fazer aqui um abraço a todo mundo, agora vamos falar com o Xamiel sim. Desculpe, Xamiel. Você não teve uma boa primeira parte, apenas 3 pontos na segunda parte. Você teve como 26 pontos. O que aconteceu? Faz parte do jogo, né? Primeiro, eu tenho que mandar um beijo para os meus filhos, tá? Mas é, faz parte do jogo. Primeiro tempo, eu não estava a atacar na ofensiva, acho que no segundo quarto eu nem remessei. Aí eu fui lá, conversar com o meu tio, eu consegui atacar também, entendeu? Aí, se você viu como a gente aqui, os caras estavam procurando, chamam mais jogada para mim, entendeu? Aí eu respondi, faz parte do jogo.